E aí rapaziada, tudo beleza aí com vocês? Fazer meu segundo vídeo aí no canal aí, ó Mostrando um pouco das minhas traias pra vocês Belezeira Aqui tá a bolsa aqui, ó Nós que eu guardo tudo, entendeu? Meu banquinho aqui, ó Aqui tá a esporinha, como eu tava com ela Qualquer dia eu vou fazer um vídeo ensinando vocês como Fazer isso daqui, ó Espera a gente que vocês ponha na bota, ó Tá a corda, ó Capacito, mas Principal é equipamento do Cowboy, né? Equilíbrio De muita queda Colete, ó Cia 2A aqui, ó As luvas minhas Moraes Rancho, Adriano Moraes Caixa de couro Tá a esporinha que eu monto com ela Ó Porém a boa E eu Já correi aqui Daqui foi mais um vídeo rapidinho Entendeu? Pra Pra dar uma mostrada nas minhas traias aí E Fica ligado aí no canal aí Vai ter muita novidade Vai ter muita novidade ainda aí Beleza? É nóis Falou Um abraço Tchau 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 Tchau